Olá amigos e amigas, se acompanha o canal do Luiz Ademar, já fiz vídeos para vocês da Série A, da Série B, da Série C, vou fazer agora da 11ª rodada da Série D, a 4ª divisão, a última divisão do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem à noite, segunda-feira, 27 de 6, estou gravando o vídeo agora na terça-feira, dia 28, já relatando para vocês que foi a 11ª rodada, são 14, faltam só 3, e aí nós conheceremos todos os classificados. Por que todos os classificados? São 64 clubes participantes, divididos regionalizadamente em 8 chaves com 8 times, aí dentro das respectivas chaves você joga em turno 7 jogos, mais o retorno, outros 7 jogos, são 14, e aí os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, num total de 32, se classificam para a segunda fase. É bem tranquilo o regulamento. Pois bem, na rodada passada, o Brasiliense, no Grupo 3, foi o primeiro classificado já na segunda fase. Maravilha! Nesta rodada, no próprio Grupo 3 do Brasiliense, o vice-líder, o Anápolis, lá de Goiás, também se classificou. Então, no Grupo 5, nós temos, no Grupo 3, no Grupo do Brasiliense, que é o 5, desculpa, 5 Grupo do Brasiliense, nós temos dois classificados, o Brasiliense e agora o Anápolis. Faltam duas vagas só. Aí nós temos mais dois times classificados, o São Bernardo, espetacular. São Bernardo é aqui do Grande ABC, em São Paulo, Grupo 7, lidera com tranquilidade, e o único invicto na competição dos 64 clubes. O único invicto, e com um detalhe, em 11 jogos o goleiro Alex Alves não tomou gols. não tomou gols. Então seria, se fosse 90 minutos normais, seria 990 minutos invictos. Mas com todos os acréscimos no primeiro, no segundo tempo e tal, ele tá 1079, já é o quinto, já é o quinto na história do futebol brasileiro, maior, é, é, maior invencibilidade. Então olha, 11 jogos, não sofreu gols, e já tá classificado São Bernardo, outro classificado, ele é Grupo 7, São Bernardo. Outro classificado é o Retro do Grupo 3, certo? Então a gente já tem Brasiliense, Anápolis, São Bernardo e Retro, quatro times dos 32 que vão pra próxima fase. Faltam só três rodadas. Bom, vamos começar então pelo Grupo 1, é, onde não temos nenhum classificado, mas tinham Amazonas, que assim como São Bernardo, estavam invictos, eram os dois únicos invictos da competição toda. Mas nesse final de semana, o Amazonas jogando em casa, perdeu do Porto Velho por 2x1. Fez 1x0 com o Ítalo, e o Porto Velho, que tá lutando por classificação, pra chegar no G4, virou com o Emerson Bacas e com o Vitor Hugo. Moral da história, mesmo perdendo, o Amazonas é o primeiro colocado com 22 pontos, o Porto Velho é o sexto com 14. Tá 2 do G4, que entrou na briga firme aí pela classificação. O segundo colocado é o Rio Branco do Acre. O Rio Branco do Acre empatou 0x0 com o São Raimundo de Roraima. O Rio Branco continua na segunda colocação com 21 pontos, um ponto atrás do líder no Amazonas. O São Raimundo de Roraima é o quinto colocado com 16, os mesmos 16 do trem do Amapá. Então, quer dizer, só que nos critérios ele tá fora, tá na briga também. Aí o terceiro colocado é o São Raimundo, mas do Amazonas. Tem o do Roraima e o de Amazonas. O São Raimundo do Amazonas foi jogar com o trem, que é o quarto colocado lá no Amapá, empatou 0x0. Então, ficou o São Raimundo com 19, o trem com 16, o São Raimundo de Roraima com 16, o Porto Velho com 14. Então, notem que a gente até o sexto colocado, você tá todo mundo brigando por quatro vagas das três últimas rodadas. Todo mundo brilha desses seis. Agora, o Maitá do Acre com seis pontos e o Náutico de Roraima com cinco estão eliminados. Inclusive, eles se enfrentaram, o Náutico fez 4x2 no Maitá, mas os dois, tanto o Maitá do Acre quanto o Náutico de Roraima, um com seis, outro com cinco, estão eliminados. Então, seis grupos brigam por quatro vagas no Grupo 1. Vamos pro Grupo 2, onde o Motoclube tá com a sua classificação bem encaminhada. Um pontinho só, um pontinho, que ele não conseguiu vencer em casa. Ele ficou no 1x1 com o Pacajus, do Ceará. O Felipe Contra fez o gol do Moto e o Vinícius fez o gol do Pacajus. O Moto, 22 pontos primeiro colocado, um pontinho, provavelmente semana que vem ele já se classifica. Um pontinho falta. E o Pacajus é o quarto colocado, tá dentro da zona de classificação também com 16 pontos. Então, notem que esses dois times aí estão firmes na briga, mas o Moto numa situação bem tranquila. O vice-líder é o Castanhal, que também empatou 0x0 com o 4 de julho. O Castanhal tem 16 pontos. Veja, o Moto tem 12, ou 22, aí o Castanhal tem 16, eu vou falar pra vocês, o Tocantinópolis tem 16 e o Pacajus tem 16. Você vê que os três ali tem 16. E o quinto colocado, que é o Juventude do Maranhão, tem 16 também, com o Fluminense do Piauí tendo 14. Olha que briga interessante. Pro Motoclube, tranquilo, mas três vagas com cinco times brigando. O 4 de julho, que empatou 0x0, tem 10. Fica uma coisa mais difícil, né? E a Turna Lusa já tá fora com 6. Então, os resultados. Castanhal 0x0, 4 de julho, 0. Tocantinópolis 0x0, Juventude do Maranhão 1. O Tocantinópolis 16, terceiro colocado na zona de classificação. E com essa vitória, o Juventude vai a 16 no quinto lugar, mas com o mesmo número de pontos. Entrou firme na briga. Fluminense do Piauí, Tunaluso 0x0. Então, você vê. Com tantos resultados e empatos nesse grupo, Castanhal 0x4 de julho, 0. Fluminense 0x0, Tunaluso 0. Moto 1, Pacajus 1. Só o Juventude do Maranhão ganhou do ponto. Tocantinópolis encostou. Motoclube quase classificado 22, Castanhal 16, Tocantinópolis 16, Pacajustin 16. Esses do G4. 16, o Juventude 5. Fluminense do Piauí 14, sexto. 4 de julho, 10, 7. Tá brigando ainda. Tunaluso com 6, tá eliminado. Vamos então falar do grupo 3, onde o Retro se classificou. Grande campanha, vem liderando aí de ponta, praticamente de ponta a ponta. O Retro, que nesse final de semana, com gol do Mascote. O Mascote, mais uma vez, brigando. Essa briga pela artilharia tá muito interessante, né? O Mascote, o Rafael Tavares do Amazonas. Ora eles, hein? Todo mundo com 9 gols. Enfim, muito interessante. O Mascote fez mais um. O Retro fez 1x0 no América de Natal. E o América de Natal, apesar da derrota, tá no G4. Tá na quarta colocação com 17 pontos. Retroclassificado com 24. América na quarta colocação. Aí o vice-líder é o Souza, quase classificado. Souza, quase classificado. Foi jogar com o Crato no Ceará. E fez 1x0 gols com o Gustavo Henrique. Foi a 20 pontos, segundo colocação. O Crato tá eliminado. É o Lanterna com 5 pontos. Aí, o Globo ganhou do Afogados por 2x0. E tirou o Afogados da zona de classificação. O Globo, com 8 pontos, tá fora. Venceu com 2 gols do Alisson. Mas, olha, tirou o Afogados com 15 e veio na quinta colocação. Tá na briga, mas tá numa situação mais complicada. E aí a gente fecha aí com o Icasa com 17 pontos. O Icasa que não jogou nessa rodada. Icasa. Por quê? Porque lá na Paraíba, inclusive, o jogo Botafogo da Paraíba e Mirassol pela CLC também foi adiado. Na Paraíba, por causa das festas juninas, a polícia militar pediu pra não ter jogo lá. E aí o Sport Cristal, que é o São Paulo Cristal da Paraíba, o jogo com o Icasa foi pro dia 6 do 7. Então, Retro 24, classificado. Souza 20 e casa com o jogo a menos 17. América 17. Afogados na quinta colocação com 15. E o São Paulo Cristal, que vai jogar com o jogo a menos, tem 12. Esses seis times estão brigando pelas três vagas restantes. Certo? Aí o Globo e o Crato estão eliminados. No grupo 4, o Asa, aí tá numa situação tranquila, vem liderando, empatou em casa um a um com o Lagarto. Hermínio fez o gol do Asa e o Lucas do Lagarto. Asa é primeiro com 19. O Lagarto é o segundo com 18. Então, esses times estão aí mais encaminhados. O terceiro colocado é Jacuipense, que fez 2x0 na Juazeirense, clássico baiano. Newton e Welder. E a Jacuipense, 17 pontos terceiro colocado, tirou a Juazeirense, que foi pra quinta colocação. Com 13. Tá na briga, mas saiu do G4. Por quê? Porque o Santa Cruz, que jogou ontem, goleou o Atlético da Bahia de virada por 4x1. Mateuzinho, 2. Hugo Cabral e o Anderson, Ceará. O Cezinha tinha feito 1x0 pro Atlético de Bahia. Praticamente eliminou o Atlético de Bahia. E foi na quarta colocação com 15 pontos. Então, veja. Asa, 19. Lagarto, 18. Jacuipense, 17. Santa Cruz, 15. Esses estão no G4. Juazeirense, 13. Sergipe, 12. CSE, 11. E Atlético da Bahia, 9. Matematicamente, todo mundo tem chance. Mas fica um pouco mais difícil pro Atlético da Bahia e pro próprio CSE. Aliás, o Sergipe ganhou do CSE 2x1. E por isso que voltou a respirar ali com 12 pontos. Tá 3 do G4. Alan Dienes fez os dois gols do Sergipe. E o Júnior Timbó marcou pro CSE. Então, nesse grupo aí, a gente também tem uma briga séria pelas quatro vagas. Já no grupo de Brasiliense e Anápolis classificado, o grupo 5, o Brasiliense fez 2x1 em cima do Operário. O Hernani Brocador fez os dois gols. O Nelsinho fez do Operário. O Grêmio Anápolis perdeu do Costa Rica lá do Mato Grosso por 2x1. O Iporá empatou com o Anápolis 1x1. E o Ação ganhou do Ceilândia por 2x1. O Ceilândia desabou. Notem que o Brasiliense classificado é 28. Anápolis 24 classificado. Aí a gente tem Costa Rica com 17. Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Operário com 15. Esses estão no G4. Aí você tem o Iporá de Goiás com 14. E o Ceilândia com 11. Então você tem quatro times brigando por duas vagas. Mas o Costa Rica e o Operário estão numa situação mais privilegiadas. Grupo muito interessante também é o Seijo da Ferroviária. A Ferroviária que acabou tropeçando em casa. Ficou no 0x0 com o líder Nova Venésia. Mas continua dentro da zona de classificação. Nova Venésia é o líder com 20. A Ferroviária é a quarta com 16. Certo? Aí a gente tem o Pouso Alegre vice-líder com 19. O Pouso Alegre ganhou da Caldense com o gol do Iago 1x0. Foi a 19 pontos. Então está bem classificado. O terceiro colocado e quem vem subindo é o Bahia de Feira. O Bahia de Feira ganhou de 5x2 da URT lá em Minas. E aí foi a 17 pontos. Entrou no G4. E tirou o Real Noroeste do Espírito Santo. O Real Noroeste do Espírito Santo ficou no 2x2 com a Inter de Limeira. E aí a Inter de Limeira e o Real Noroeste estão fora. Mas estão na briga. Veja. Nova Venésia 20. Pouso Alegre 19. Bahia de Feira de Santana 17. Ferroviária 16. Estes estão no G4 e estariam classificados. Mas com 16 da Ferroviária está o Real Noroeste fora. E a Inter com 14. Até o RT com 12. Você tem 9 pontos em disputa. Pode sonhar. Fora mesmo só a Caldense. Esse grupo você tem 7 times brigando por 4 vagas. Então o grupo está bem embolado. No grupo 7 o São Bernardo se classificou nesse final de semana. E se classificou empatando. Foi jogar com o Oeste que caiu do G4 lá em Barueríbo do Elo Paulista. 0x0. Então o São Bernardo classificado com 23. Oeste com 11. Sétimo colocado. 3 do G4. Está na briga. Mas está em situação mais intranquila. O segundo colocado é o Paraná. O Paraná que perdeu da Portuguesa lá no Rio por 1x0. Gol do Douglas Esquilo. Mas está na segunda colocação com 19 pontos. Tranquilo. Tranquilo. A Portuguesa entrou com 15. Você vê. Mesmo ganhando do Paraná. O Paraná é o segundo com 19. A Portuguesa tem 15. O quarto é o Novo Iguaçu. Que ganhou fora de casa do Pérolas Negra. Por 1x0 o gol do Lucas. E o Novo Iguaçu tem 14. Então você tem 23 São Bernardo classificado. 19 Paraná. 15 Portuguesa. 14 Novo Iguaçu. Mas aí você tem o Santo André com 12. O Cianorte com 11. E o Oeste com 11. O próprio Pérolas com 8. Se ele somar os 9 pontos. Ele vai a 17. Ele ainda tem uma chance. Então dá para você falar. Que as três vagas restantes. Estão sendo disputadas por sete times. O Pérolas com um pouco menos de oportunidade. E vamos para o grupo 8. Finalizando. O grupo 8. Onde o líder Azuris. Olha que zebra. Em casa. No empato branco. Perdeu do Juventus por 2x0. Fabinho e Vieira o contra. O Juventus com 10 pontos. Só vai a 19. Está eliminado. E venceu o líder Azuris. Que continua na liderança. O vice-líder é o Caxias. Que fez 2x1 no São Luís. No duelo gaúcho lá. Wesley e Diogo Sodré para o Caxias. E o Márcio Goiano para o São Luís. Caxias 20 pontos. Segundo colocado. Azuris primeiro com 21. E aí você vê que o São Luís agora com 13 pontos. Tem uma chance remota matematicamente. Mas está mais difícil para o São Luís. O terceiro colocado é o Aimoré. Que ganhou do Cascavel. Veja o Cascavel está caindo. Era líder. Líder. Perdeu a liderança para o Azuris. Agora perdeu em casa para o Aimoré. O Aimoré passou. O Aimoré é o terceiro com 20. O Cascavel está no G4 ainda. O quarto com 18. Então você vê. 21 Azuris. Tranquilo. 20 Caxias. Tranquilo. O Aimoré com 20. Vai mais para tranquilo. O Cascavel ainda está uma rodada. Tem 18. Mas o Marcelo Dias tem 14. O São Luís tem 13. O Juventus tem 10. E o Próspera eliminado com 5. Certo? O Próspera que perdeu do Marcelo Dias para os 2 a 0. E aí o Marcelo Dias foi a 14. Está 4 do Cascavel ainda sonha. Então você vê. Que você tem 6 clubes. Brigando por 4 vagas. Mas Azuris. Caxias e Aimoré. Estão muito tranquilos. E claro. Na próxima rodada. No próximo final de semana. A gente deve ter mais classificados. Dos 32. Por enquanto só 4. Brasiliense. Anápolis. São Bernardo. E Retro. Mas certeza. Que a semana que vem. Quando você vai estar faltando só duas rodadas para terminar. Nós teremos mais classificados. E eu vou passando todos os detalhes para vocês. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.